Nesse exato momento você pode estar acreditando em coisas que são mentiras. A neurociência diz que a maioria das pessoas acredita em 50% de coisas que não existem, que são mentiras, exatamente por crenças limitantes, por processo de auto-sabotagem. A mente mente, porque a mente é um registro do passado e você confunde o seu passado com o seu presente e projeta no futuro aquilo que você viveu, sobretudo aquilo que não deu certo. É dessa forma que você vai ativar os seus genes de forma epigenética a produzir proteínas doentes ou proteínas fracas. Foi pensando nisso, em trazer uma orientação para que você possa reprogramar a sua mente que nós criamos a jornada da cura quântica. E nessa quinta-feira, especialmente às 20 horas, estaremos falando sobre a cura quântica no nível mental e epigenética. E você poderá participar gratuitamente, é só clicar em Saiba Mais, você pode clicar no link aí diretamente desse vídeo e você terá a oportunidade de reprogramar a sua mente, de criar um novo programa, de ativar seus genes de uma nova forma, de forma que você viva com saúde crônica e não com doença crônica. Além de tudo, nessa quinta-feira nós teremos algo muito especial, nós teremos algo muito especial para oferecer para você que tem o potencial de transformar a sua vida toda. Uma ferramenta muito poderosa que vai trazer para você a oportunidade de levar a sua vida para um próximo nível, para entender como funciona a sua mente, como você pode se renovar, como você pode se reinventar e dar um verdadeiro salto quântico na sua vida através de uma mudança mental e epigenética. Aguardamos você!